E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez de Hungry Dragon, rapaziada, é isso aí mesmo Nós desbloqueamos eles e vamos comprar ele com ouro aqui, porque a gente aqui é carne de pescoço Rapaziada, vai brotando like aí, dispara o botãozinho aí do compartilhamento pra ajudar o Tubarão aqui Porque a gameplay de hoje vai ser com ele, umbra, umbra bolado galera, olha isso aqui rapaziada Vamos lá, sem enrolação aqui, vamos comprar 700k de ouro, ele é nosso moleque Show de bola, vamos coletar aqui galera, vamos coletar para a gente do torneio aqui Vamos ver galera, vamos ver, ficamos em décimo galera, ficamos em décimo aí, show de bola Décimo, beleza, show de bola, um ovão aí, roxo, vamos ver o que vem de bom aí pra gente galera Vamos ver o que vem de bom pra gente aí, beleza, comum, a gente já tem ele Trocou aí por fragmentos aí, beleza, show de bola Vamos ver aqui galera, vamos dar uma equipada nele aqui Pro couro não comer malandro, vamos ver aqui, aumentando aqui o chifre, não Energia não, beleza, cadê? Beleza, vamos ver aqui ó Tubo não, velocidade não, moeda Show, moeda Alcance do bafo, duração do bafo É rapaziada, perda de energia, dano no veneno, pá Duração, duração aqui ó, duração do fogo Tem mais? São quatro malandro O bichão é boladão, vamos ver as skins aqui galera, vamos ver as skins aqui ó Vamos ver as skins dele aqui ó, beleza, olha essa Beleza, olha Ah, essa é a de fogo, boladona né Essa aqui é de gelo Essa aqui ó, caraca, mais de fogo ainda E essa última aqui galera, aqui é com Caraca, sinistra mano, sinistra mesmo Deixa eu pegar meu controle aqui que a gente vai fazer nossa gameplayzinha rapidão hein Rapaziada é o seguinte, hoje cedo eu postei a gameplay de um jogo novo aqui no canal Vai lá, assiste depois desse vídeo aqui Deixa os comentários de vocês se vocês querem uma série desse jogo no canal Cara, o jogo é sensacional Vou deixar o link na descrição, o primeiro link na descrição Assiste rapaziada Assiste porque eu dependo do ok de vocês pra trazer aqui pro canal E se vocês falarem, pô tuba não traz, não curtir, eu não vou trazer Então vai lá galera, vai lá, acabou essa gameplay aqui Vocês dão essa moral pro tuba aí, beleza, show de bola Vamos lá no meio deinho Sem pressa né, caraca, malandro ele é muito cavernoso, malandro Ele é muito cavernoso, quebra tudo aí, tuba desce aqui ó, beleza Show de bola, vamos que vamos cara, vamos que vamos Eu quero pegar esses humanos aqui galera, ó Beleza, beleza aqui os dragãozinhos aqui Agora a gente pega todos os dragões do jogo, malandro Musiquinhas, esqueci tirar a musiquinha aqui galera Mas vamos lá ó, olha isso, sem correr O corpo dele é muito grande mané, pega tudo aqui ó Aquela rebomba ali vai ser difícil hein Vai ser difícil desviar daquela rebomba cara Que ele é muito gigante cara, muito gigante mesmo Vambora aí, beleza, show de bola Deixa nos comentários quem já tá com o seu dragãozão desse aqui boladão, malandro Eu não gastei gema, vocês viram aí, foi na raça aí, malandro Fiz um esqueminha top aí Juntei a grana né rapaziada, juntei a grana aí ó, beleza Queima todo mundo aí ó Boa cara, bafo vai longe mano, bafo dele vai longe mesmo Olha isso, quanto nós já fizemos aí com bafo quente, malandro Com bafo quente aqui ó, beleza, show Joinha aqui ó, deu aquela bugadinha aqui de leve Pegando todo mundo aqui ó, que tem de dentro Vocês vão ver ó E olha lá E olha lá safado Toma Boa moleque Então rapaziada, vídeo novo Jogo novo no canal hein Jogo novo no canal, 3 horas da tarde, valeu 3 horas da tarde, pega a bruxa aí Vamos entrar aqui galera, vamos entrar aqui Que o couro vai comer aqui dentro mano Ó, ursinho pintado, ursinho dourado Beleza, show de bola Ele tem muita vida cara Ele tem muita vida Mas esses ursinhos aqui, esses ursinhos Que ursinho porquinho porra Ursinho na cadeia tuba, ursinho na cadeia Beleza, show de bola Queima todo mundo aí Tuba queima todo mundo aí Que aqui o couro vai comer O couro come Olha lá, o tubarão aqui é mal parceiro Já tomo com um milhão de pontos tá galera Tomo com um milhão de pontos Show de bola Isso aí ó Tô me passando aqui pela Ah, tem aqui o ventinho empurrando a gente né Vente empurrando a gente né Ali tem uma bomba gigante ali Que vai matar a gente cara Então a gente tem que descer aqui Beleza, show de bola Pega o bolinho Vambora, tuba Pega tudo aí que tem direito aqui ó Isso, ó um sapão boi Um sapo boi aí Beleza, vambora Vambora moleque Já descemos aqui ó Vamos subir, tuba Vamos subir Tem uma passagem aqui ó Beleza, show Isso, isso aí moleque Maior gameplay do canal é de hoje Parceiro, é de hoje Vamos lá Esqueci de tirar a música Esqueci de tirar a música Mas até que é maneiro a música Se não der direitos autorais é maneiro Se der eu vou ter que tirar né Aí o YouTube mostra pra você que você precisa tirar lá Beleza, show de bola Olha isso aqui cara Caraca, mas aí o local é muito lindo esse local aqui né Agora a gente pega tudo né A gente pega tudo no mapa aqui A não ser aquela rebomba né O resto é tudo nosso cara O resto é tudo nosso aqui ó Beleza E eles pegam mesmo Não deixa passar não mano Não deixa passar O bicho é violento Olha isso moleque Desce aí queimando tudo Desce aí queimando tudo Boa garoto Boa moleque Caraca parceiro Olha isso cara Veio outra música cara Veio outra música aqui pra gente aqui ó Pimentinha do reino 1 milhão e 500 Será que a gente bate o recorde aqui? Acho que não sei não hein rapaziada Falta muito pra bater o recorde aqui né Falta muito Fica agarrada aqui nas parelhas aqui que não sai nem com reza braba Isso garoto Caraca é muito item aqui Mas a gente não Não faz muito ponto aqui não Subimos de nível aqui ó Show de bola Bafo quente aqui ó rapaziada Bafo quente aqui Mete o pé tuba Mete o pé queima todo mundo aqui ó Queima Que isso cara Olha isso estrago malandro Porra malandro Dá nem pra ver o que a gente tá fazendo cara Dá nem pra ver o que a gente tá fazendo aqui É tanta violência que Não passa ali Não passa não viu Os outros passam ali não passa não Beleza show Bafo quente de novo rapaziada Bafo quente de novo Pega queima todo mundo aqui rapaziada Que isso malandro Que local é esse cara Olha lá não para de subir malandro Para de subir Queima todo mundo Que isso malandro Que isso Olha isso Mega bafo parceiro Mega bafo Desce queimando todo mundo Desce queimando todo mundo aí tuba Caraca malandro Olha a pontuação Vai ser recorde Vai ser recorde Caraca malandro Que isso cara É do mal Ele é do mal Ele é do mal mesmo Boa tuba Pega aí ó Vambora aqui ó Show Vamos subindo aqui ó Acho que é aqui A gente está indo e voltando Indo e voltando No bagulho doido aqui A gente não consegue sair daqui Ah saímos parceiro Estava doido Caraca vou bater o recorde Vou bater o recorde aqui Vou fazer 5 milhões Vou fazer 5 milhões aqui nesse vídeo Porque o bichão está como? Bruto O bicho está bruto Caraca Muito louco Muito louco Muito louco mesmo Vai encher a vida É Pega ele pela bundinha dele ali Ô moleque Bafo quente Sabia que ia vir bafo quente aqui ó Isso aí Não peguei a vaca mano Não peguei a vaca ali viu A vaca passou batida ali pela gente Boa moleque Queima tudo Queima tudo aí ó Caraca malandro Olha isso É recorde malandro É recorde É recorde no canal Caraca mano Essa gameplay está linda demais cara Caraca lembrou o Godzilla mano Ah moleque Lembrou muito o Godzilla Beleza show Ah moleque Desce aí tuba Desce aí ó Calma que ainda não bati o recorde não tá Não adianta a gente se empolgar Que ainda não bati o recorde Vamos lá Tem que subir aqui Beleza Então onde que é a entrada aqui pro outro lugar Não é aqui embaixo É aqui embaixo Ih tá mandando comer galera Tá mandando comer A gente vai morrer não Que isso Agora que eu reparei pega o dragãozão Boa Salvou aqui hein galera Salvou aqui ó Vambora Desce aí ó Aqui ó Aqui a gente pega aqui o grandão Aqui morri Vamos de novo aqui galera Vamos de novo aqui É já veio Já veio dando porradão Já veio morrendo ó Ele veio dando porradão E morreu pra gente Porque a gente aqui é brabo A gente aqui é do mal Pega geral aqui Pega geral aqui ó Não deixa passar nada Ah não bate no tuba não Não bate no tuba não Que aí a parada fica complicada pro seu lado Camarada Aí a parada fica complicada pro seu lado Porque eu não queria bater o recorde Porque eu não queria bater o recorde Mas vou bater Já bati ó Ó ó Cinco milhões aí galera Cinco milhões Queima todo mundo Ha 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 Moleque Que isso cara Queimei todo mundo Cinco milhões e trezentos É um ultra recorde É um ultra recorde É um ultra recorde Beleza Vambora 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 Pega tudo Tuba Pega tudo Pega aí ó Geral Quebra geral Quebra as paradas todinhas aí Vambora Caraca É muito Incrível Cara É muito Incrível Boa garoto Pega aí Cara Pega os dragão todo Cara A gente pega os dragão todo aqui Cara Ele fugiu Ele fugiu Ah Ele fugiu Safado né Ele fugiu Mas ele virou Sardinha em lata Beleza Ah ele aqui ó Ah Não foge não Parceiro Não foge do tuba não Porque o couro come pro seu lado Beleza Show Olha isso Uh Moleque Pega esse dragãozinho aqui ó Cara É muita facilidade que ele tem pra pegar os dragões Cara Muita facilidade mesmo Vambora Tuba Desce aqui ó Tem que entrar na paradinha dessa aqui ó Isso aí garoto Isso aí Vamos pro outro ambiente Opa Opa Chegamos Bonito na fita Vambora Pega aí Cara Viu a cabeça do dragão passando batida ali Cara Cara O dragão tá tudo vindo atacar a gente Cara Que isso É bagunça Virei bagunça agora Esse dragãozinho fraquinho Queria atacar a gente Caraca Andarim pra ver que a gente tá atacando fogo aqui Cara É muita crueldade do puto Mano É muita crueldade do puto aqui ó Olha isso Que isso Não tô nem usando turbo Tô nem usando turbo Beleza Show de bola Pega todo mundo aí Ó Se a gente chegar a 6 milhões Se a gente chegar a 6 milhões Eu paro a gameplay Porque cara Se não a gente vai até amanhã Galera Se não a gente vai Ah Que isso Caraca Tava com a vida cheia Malandro Rapaziada Vamos ver como é que ficou essa brincadeira Olha isso Rapaziada Caraca Novo recorde Malandro Quase 6 milhões Cara Quase 6 milhões Top demais Vamos ver agora aí ó Quanto de ouro 42k de ouro Isso é muito bom Cara Muito bom mesmo Vamos ver aqui ó Subimos um nível Subimos dois níveis Subimos Caraca Três níveis Malandro Aí Pra comprar Essa daqui é 300k de ouro Olha quanto eu tenho Malandro Mas vamos lá Rapaziada Opa Outra também ó 300k de ouro Beleza Vamos ver aqui Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Rapaziada Abração Fui